Eu acho que uma das coisas que mudou na minha mentalidade, com a minha formação militar, foi justamente o fato de eu parar de dar desculpas para mim mesmo, porque a gente é muito acostumado a arrumar desculpa, né? Você está querendo começar a estudar, está querendo começar a fazer um exercício, está querendo começar a empreender, e a gente está o tempo todo procurando desculpa para se manter no caminho fácil, porque, convenhamos, fazer grandes coisas dá trabalho. Então, o nosso eu fraco está o tempo todo dando desculpa para a gente, para que a gente não faça nada, para que a gente permaneça na zona de conforto. E a minha formação militar me ensinou a parar de dar desculpa. Se eu quero fazer uma coisa e eu entendo quais são as coisas que são necessárias para chegar lá, eu vou em ponto final. Se eu cair, se eu de repente bizonhar em algum momento, beleza, foda-se, mantém. Fé na sua missão, continua com foco na sua missão, fé na sua missão. É isso que significa o lema que eu estou o tempo todo replicando e falando para vocês. Fé naquilo que você entende que é o seu sonho, o seu objetivo. Então, o conselho que eu queria te dar é para que, na realidade, você pare de ficar procurando um guru que vai te dar um segredo para você fazer alguma coisa na vida. O segredo da aprovação, o segredo para ficar rico, o segredo para emagrecer, o segredo para fazer qualquer coisa. A grande realidade é que as coisas são mais simples do que vendem por aí. Então, se você quer passar em um concurso, é simples, é muito simples. Duas coisas, disciplina e consistência. É isso que vai fazer você ser aprovado. Independente do curso que você vai escolher, do material que você vai escolher, de onde você vai estudar, se te apoia ou não, é isso que vai garantir a sua aprovação. E eu falo isso porque foi isso que serviu para mim. Eu não tinha os melhores materiais, eu não tinha professores, eu não tinha curso. E diversas outras pessoas que eu conheço também foram assim. Então, o grande segredo que pouca gente fala para você é que você já tem o que é suficiente para atingir o seu sucesso ou o que você quiser na sua vida. Agora, a questão é, você vai ficar se encontrando, você vai ficar dando desculpinhas para você ou você realmente vai fazer o que é necessário? Essa é a pergunta que eu deixo para você. Fé na missão e até a próxima.